Olá, esse nosso kit de cabo, conector banhado a ouro, alta qualidade, cabo homologado pela Anatel, conector de antena com vendação de borracha, alta qualidade, banho de ouro interno também, o cabo é o RG58, ideal para a nossa base magnética, a única do mercado que permite a troca de cabo e usar o comprimento que desejar, basta solicitar no anúncio aqui, tá bom? Montar o seu kit aí, ó, maior ímã da categoria, base aqui de ABS com proteção de raios UV, borracha, né, a gente tem na versão preta ou branca, ele é achurada, né, corrugada para evitar deslizamento, desnecessário, e um alto ímã que mantém grudado no veículo e não permite riscar o veículo, tá bom? Os parafusos expostos que são de aço inox, feito para durar, tá bom? E com isso, a primeira base do nacional, né, que permite a troca de cabo e permite usar o tamanho que desejar e a ponta final que desejar. Temos para Biofing, Aeso, Kenwood, Icon, Motorola, depende da sua necessidade, tá? E é isso daí, meu, muito obrigado por ver nossos vídeos, um abraço e até a próxima.